Atravessou o passe, Léo Pereira, botou no chão, tem novo levantamento, Tchuri! Pra cima do Murilo, Rato usa o pé esquerdo pra Jardim, tem um desvio, Everton! Toca no travessão, bora! Toriza, cobrança do Rato, pé esquerdo, vai lá em cima, gritou minha, Everton, esquisito! Cobrança do Ayrton, subiu, toque pro gol! No reflexo, o Cleiton comprou, né, entre aspas, escanteio, segunda... Pro lado, é o Ayrton, vai mandar pra área, não, pintou, agora sim, cruzamento, olha o gol! Dei do Marco Freitas, ele adiantou, colocou lá pra frente, olha o Ayrton, tem velocidade, cruzou, Tchurin! Pode descontar o Atlético, Tchurin! Gol! Vem Shailon, pé esquerdo, faz o cruzamento, vem o troca de cabeça, vai sobrar pro Baralhas, rolou pra trás!